Outro assunto contigo porque a polícia ainda sobre a operação apreendeu 35 mil dólares, o que equivale na cotação de hoje a 175 mil reais na casa do Mauro Cid, o ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro encontrou também num cofre uma quantia em dinheiro, somando tudo em reais, somando os 16 mil reais mais essa quantia em dólar dá quase 200 mil reais em espécie em casa, isso também é algo no mínimo assim inusitado. O Diego, é engraçado na verdade, porque o Mauro Cid era um dos assessores mais próximos de Jair Bolsonaro, o ajudante de ordens é o faz-tudo do Bolsonaro, é o Fabrício Queiroz do Bolsonaro presidente, antes era o Fabrício Queiroz, agora era o Mauro Cid. E é interessante como esse grupo de pessoas próximas do Bolsonaro, do entorno do Bolsonaro, gostam de dinheiro vivo, não é mesmo? Usam dinheiro vivo loucamente, né? A pessoa não tem conta em banco, não? A pessoa não tem, tipo, não tem cofre em banco, conta em banco, ela não pode simplesmente usar o dinheiro e usar, fazer Pix? Pix tá aí, um doc, um TED, é um pouco mais difícil, então faz um Pix. Por que usar tanto dinheiro? Ele tá fazendo o quê? Compras? Ele tava desviando, ele tava guardando pra alguém? Ele tava guardando pra alguém que tem nele grande confiança? Por que que ele tinha tanto dinheiro assim no colchão? E alguma pessoa vai falar, ah, eu tenho, eu não tenho? A questão, gente, não é questão de você ter ou uma pessoa ter aqui a colar, é que parece que todo mundo que tá em torno do Jair Bolsonaro tem dinheiro em casa, ou própria família do Bolsonaro. Lembra aqui, vamos retomar o próprio Uol, Thiago Redi, Juliana Dalpiva, aquela investigação, né, revelada pelo Uol, que mostra, mostrou que a família Bolsonaro comprou mais de 50 imóveis usando dinheiro vivo, cascalho, erva, em espécie, espécie, ou seja, notinhas em papel, né, porque gente, 52 imóveis é muita coisa. E aí, gente, mas vamos voltar também à própria história do próprio Mauro Cid. O Mauro Cid tem denúncias contra ele de que ele pagava contas de Jair Bolsonaro na boca do caixa de agências em dinheiro vivo. Pô, 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 da onde vem esse dinheiro vivo? Né, da onde vem esses recursos, né? Então é o seguinte, é estranho, é, isso é um ponto importantíssimo pra ser investigado, é, inclusive, uma das investigações mais antigas que existem, né, siga o dinheiro, siga o dinheiro, siga o dinheiro, da onde vem esse dinheiro, por que ele não estava no banco, qual que era a razão, né, e aí talvez ajude a explicar por que que Bolsonaro e amigos gostam tanto de manter grandes somas de dinheiro vivo no bolso.